Música A gente tirou o seu avião ali, vai embora com a terra É, fica muito bom Sempre botaram na minha cara, assim, eu fui na minha filha Eu sei, eu sei, eu sei o que você está tirando aqui Eu sei, eu sei que você está tirando aqui Eu sei, eu sei que você está tirando aqui 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 Eu sei que eu estou tirando aqui Eu sei que você está tirando aqui Eu comprei um shampoo, sabonete e fralda Se eu já faço por cá, eu estou pulso e fibra, vou parcer Dois, 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 dois O que é que a gente vem aqui? Porque está fazendo um movimento aqui Só para o outro andar e se cansar Agora entrou Entrou no helicóptero aqui e não quer sair A gente estava parando 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 E ela estava parando Ela estava parando Ela era sozinha Mas eu não conheço o que é Oi, eu estou aqui Como me toca esse vídeo Eu comprei uma xampu Uma xampu Uma xampu E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá, trazemos aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.